Existe o que a gente chama do diamante do marketing, que vocês já viram no Black Book. Basicamente, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu puxar aqui o diamante do marketing, só para a gente ter isso aqui. Isso aqui está um pouco diferente do Black Book, que eu tirei o indicado daqui, enxuguei um pouquinho. Então, isso aqui é o diamante do marketing. Sempre que a gente for falar de marketing, a gente vai falar do diamante do marketing. Então, a gente tem os três públicos do marketing. Lembra? O marketing tem três públicos. Anônimo, seguidor e lead. Qual? Página do Black Book? É a página do lead, onde começa lead. Que é a página, este cliente aqui, página 313. Só que aqui tem um indicado, essa imagem aqui já é diferente, já é a versão 1.1 já. Eu tirei o indicado, porque o indicado eu coloquei aqui para mostrar que ele tem que virar levantado de mão. Mas, na realidade, ele não é do marketing, então acabou confundindo. Ele é do comercial 1. Três públicos. Marketing cuida de seguidor, anônimo e lead. Comercial 1 cuida de quase cliente, não cliente e indicado. Comercial 2 cuida de cliente recorrente, cliente primeira compra e ex-cliente. São os três públicos, cada departamento cuida de três públicos. Então, seguidor, anônimo e lead são as atribuições do marketing. Então, o que a gente vai ver aqui? Como que você consegue... Como que você consegue criar isso daqui? Porque tudo no teu marketing tem que ser para gerar uma levantada de mão. Tudo, absolutamente tudo. Tem que ser para ou alguém ir na sua loja, por exemplo, se você tiver um ambiente físico, ou para alguém ligar para você para agendar alguma coisa, ou para alguém virar cadastro, ou para alguém baixar um voucher, ou para alguém baixar um cupom de desconto, ou para alguém entrar em contato pelo WhatsApp pedindo um contato, ou para alguém entrar em contato pelo inbox. Tudo tem que levar para levantada de mão. Tudo, tudo. E hoje, a gente vai falar do caminho 6, que é seguidor indo para levantada de mão. E aqui tem uns números, né? O que significa o número? Nível de dificuldade. Não é preciso, não, mas é nível de dificuldade. Então, por exemplo, é mais fácil você transformar um anônimo em seguidor do que um anônimo em lead. Porque o seguidor, ele clica assim, ó, seguir, acabou, é muito simples. Lead tem que preencher o nome dele, o dado dele. Então, já é uma coisa um pouquinho mais complexa. É mais fácil você transformar, por exemplo, um seguidor em lead do que lead em seguidor. Porque o lead, você já tem o e-mail dele. Você tem que... Seguidor em lead é mais fácil. Você faz anúncio para ele e joga ele em uma parte de captura. Para o lead que não é mais segredo, você tem que falar o seguinte, me siga. Só que você vai falar, me siga em uma outra mídia. Você vai mandar um e-mail para ele, para falar para ele clicar, ir lá para o Instagram e te seguir. Não é um negócio tão simples assim. Agora, o mais difícil de ir longe é você transformar um anônimo em levantada de mão. Isso é o mais difícil. Porque o anônimo está muito longe da levantada de mão. Tá bom? E seguidor em levantada de mão... Lead em levantada de mão é mais simples. Seguidor em levantada de mão não é tão simples assim. Mas dá para fazer. Os seis e os cinco estão meio empatados. Só para a gente ter uma ideia do diamante do mágico. O que a gente está vendo? Camilo seis. Seguidor em levantada de mão. Para você transformar seguidor em levantada de mão, obviamente, a gente vai usar muito Instagram. Muito Instagram. E como que você consegue isso? Então, vamos lá. Primeira coisa. Você tem que fazer call to actions para os seus seguidores. Essa é a primeira tarefa para você conseguir fazer essa transformação. E como assim, Conrado, fazer call to actions para os seguidores? O teu seguidor, ele está seguindo o teu conteúdo. Você está colocando conteúdo, você está colocando lá nos stories. E os stories, eles são máquinas de levantada de mão. Máquina de levantada de mão. Então, por exemplo, digamos que você faça... Então, qual é o objetivo? É você ter um seguidor em levantada de mão. O que é levantada de mão? Alguém falando o seguinte. Entre em contato comigo que eu quero saber. Sim, eu gostaria de receber o contato de um vendedor. Você pode fazer isso de forma direta ou indireta. Forma direta. Entre em contato. Deixe o seu nome e o seu WhatsApp no inbox. Que nós entraremos em contato com você para explicar como esse produto funciona. Pronto. Isso é uma levantada de mão. É um call to action direto. Call to action indireto. Por exemplo. Que é uma coisa que eu faço vez por outra. Responda na caixinha de perguntas. Qual o seu maior desafio? Eu coloco. De vez em quando eu coloco essa pergunta. É uma pergunta que gera levantada de mão. Por quê? Indiretamente. Por causa do seguinte. Quando o cara responde lá na caixinha de perguntas. Meu maior desafio é... Para crescimento da empresa. É script de vendas. Esse é o maior desafio. E isso aí vai para a caixinha de perguntas. Daí, o meu vendedor. Ou alguém que lida com o meu Instagram. Ou eu mesmo. Eu posso mandar uma mensagem para esse cara que falou isso. Falando o seguinte. Cara, você... Eu vi que você falou que o teu maior desafio é script de vendas. Eu fiz isso no Stories. E ele preencheu. Agora eu estou vendo a pergunta dele. Eu sei quem ele é. O que eu faço? Clico lá. Mensagem. Mando mensagem direto para o inbox dele. Eu estou vendo que você falou que a sua... Você gostaria de conversar com um dos nossos consultores. Para você saber como que a gente pode ajudar você a resolver esse problema. E se a gente pode ajudar você a resolver esse problema. É uma sessão estratégica de 30 minutos. A gente vai fazer algumas perguntas. E se a gente puder te ajudar. A gente vai falar de algum serviço. Algum produto nosso que possa te ajudar. Você gostaria disso? Se eu quero falar sim, sim. Pode me ligar. Meu WhatsApp é tal. Acabou. virou uma levantada de mão. Entendeu? Então, usar a caixinha de perguntas do Stories. É matador para você levar a levantada de mão. Então, essa é a primeira tarefa. Pense em quais perguntas que você consegue fazer. Para que a pessoa fale do problema dela. E a partir daí você puxe ela para o inbox. E daí vira uma levantada de mão no inbox. Tá bom? Então, por exemplo. Contabilidade. Priscila, qual pergunta? Vou abrir o teu microfone. Vamos pegar vários cases aqui agora. Dessa tática específica. Qual pergunta que você poderia fazer? Eu poderia fazer para a contabilidade? Isso. Tem pessoas te seguindo. Qual pergunta que você pode abrir nos Stories para que a resposta dessa pessoa gere um assunto para fazer a levantada de mão? Por exemplo. Vamos pensar de trás para frente. Qual o problema que você resolve? Hoje o problema que eu mais resolvo é sonegação de imposto. Está chegando muito cliente com sonegação de imposto para mim. Tá bom. Imagina você falar o seguinte. Na caixinha de perguntas. Qual a dúvida que você tem com relação à sonegação de imposto? E aí você coloca um asterisco embaixo falando. Eu não vou falar. Eu não vou responder aqui nos Stories revelando nomes, obviamente. Gente, fica tranquilo. Você tem que colocar esse disclaimer. Senão a pessoa vai falar. Putz, o cara vai saber meu nome. Ela vai responder. Vai aparecer meu nome. A pessoa vai achar que eu estou sonegando. Ou então eu estou sonegando. Então, coloca o disclaimer. Eu fiz isso e deu muito certo. Sempre mostrando serviço. Isso aí. Entendeu? Então, essa é uma pergunta que você pode colocar. Uma outra pergunta que você pode colocar é... Por exemplo. Você gostaria que eu fizesse uma live? Aí é sim ou não? Você gostaria que eu fizesse uma live falando sobre sonegação de imposto e como que, caso você tenha esse problema, você vai aprender como lidar com isso, por exemplo? Como resolver a situação? Cara, todo mundo que respondeu sim, você entra em contato e fala. Eu vi que você respondeu sim. Eu vou te mandar um vídeo que já resolve uma parte do problema. Me manda o teu WhatsApp que eu vou te mandar o link pelo WhatsApp. Porque aí o vídeo já fica lá e tal. Aqui é muito ruim. O cara manda o WhatsApp. Você manda o vídeo. Já tem o WhatsApp dele. Já virou um lead. Já não é levantar de mão, mas é um lead. E aí, quando você mandar o vídeo, você pode falar o seguinte. Olha, se você quiser, eu sou uma empresa de contabilidade, se você quiser conversar sobre isso em modo privado, a gente pode conversar e eu posso ver se a gente pode te ajudar. Acabou. Se o cara falar sim, quero sim. Virou uma levantada de mão. Perfeito. Tá bom? Então é isso. Sempre, cara, como que eu vou atrair o cara que tem esse problema ou gostaria de ter esse benefício, identificá-lo através de uma pergunta e depois entrar lá no inbox para puxar ele para o WhatsApp. Então, o Instagram, ele identifica através de perguntas, através de caixinha de sim ou não, ele identifica. Depois que a pessoa se auto-identificou, você puxa para o inbox e aí você joga para o WhatsApp. Tá bom? Vamos pegar outra situação aqui. A Elisa falou, os meus seguidores não gostam de responder perguntas abertas. Eles respondem quando é enquete. Vamos ver aqui. Elisa, o que você poderia fazer para que o teu seguidor se identifique? Eu já fiz pergunta, você dorme mal? Sim ou não? Aí muita gente responde. Agora, se eu perguntar como você dorme, a maioria não responde. Domingo mesmo eu fiz uma enquete aberta. Impressionante. Não responde. Mas se você perguntasse para mim como você dorme, eu teria dificuldade de responder, tá? Não, mas não é assim, como você dorme, eu que citei. Mas tipo assim, você dorme mal e deixa aberto, sim ou não? O povo não responde. Tá bom. Eu acho que eu poderia mudar essa pergunta. Qual o principal problema que você resolve desse cara? O da insônia, por exemplo, de fazer ele dormir melhor. Tá, insônia. Oi, Conrado. E se você fizer uma pergunta com opções de horário, tipo, quantas horas por noite você consegue dormir, por quantas horas? Aí você coloca essas opções, tipo, de duas a quatro horas, de cinco a seis horas, aí baseado nisso você já consegue... E a resposta direcionada, né? Isso. Exatamente, porque, por exemplo, eu responderia, cara, eu durmo de sete a oito horas tranquilamente sem acordar. Cara, eu não sou público. Entendeu? É, eu acho que, pelo menos, eles têm preguiça de pensar. Talvez se eu direcionar uma resposta, eu vou experimentar fazer assim. Mas fazer aberta, para ele pensar e ele responder toda vez que eu posto. Não teve uma vez que eu postei aberta que eles responderam. Não tem resposta. Pensar aqui, tem dois lados aí. Tem a pergunta e a pessoa que responde. Dependendo da pergunta, você pode estar com uma pergunta que a pessoa não sabe como responder, tá? Como você dorme? Pergunta é muito... Eu não sabia responder isso. Ó, domingo eu postei uma, porque eu trabalho para uma terapia, né? E aí perguntei, qual o cheiro que te faz lembrar da casa da sua avó? Ninguém respondeu. Cara, mas eu não consigo responder isso. Entendeu? Tipo, é o cheiro da casa da minha avó. Não tem um nome aquele cheiro. Cheiro de lavanda, cheiro de arroz no forno. Sei lá. Eu não consigo responder um negócio desse. Não dá, não consigo. Entendeu? Então é... Eu acho que você tem que pensar na pergunta. Antes de você fazer a pergunta, pergunta para as pessoas... Pergunta no outlier. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que não sou bom de fazer pergunta. Essa pergunta aqui. Tem gente que não consegue, tem que ser simples a pessoa responder. Senão ela não responde. Senão vira tipo enigma, né? A pessoa tem que parar, pensar. Não, cara, não vai responder isso. Tem que ser rápido. Ela tem que pensar na resposta e ela responder. Entendeu? Eu acho que tem um problema aí da qualidade da pergunta, tá? Não é das pessoas serem preguiçosas, não. Eu acho que tem problema na qualidade da pergunta. Mas, por exemplo, a pergunta de... Você sofre com insônia? Sim, não. Acabou. Você dorme menos de seis horas por dia e gostaria de dormir mais por noite? Gostaria de dormir mais? Sim, não. Simples. A pessoa respondeu sim? Eu vi que você respondeu isso e tal. A gente tem aqui um vídeo que pode te ajudar. Você gostou que eu te enviasse o vídeo? Vou te enviar para o teu WhatsApp. Legal. Vai lá no WhatsApp. Está aqui o vídeo. Se você quiser ter uma sessão estratégica com a gente, 15 minutinhos para eu entender melhor, para ver se eu posso te ajudar com os nossos serviços ou não. Sempre fala serviço, produto. Porque eu não achar que vai ser uma conversa gratuita, tá? Então, eu vou ver se de repente eu posso te ajudar com algum dos nossos serviços aqui. porque não é... Você não gostaria de saber sobre o nosso serviço de F1Z? Não. Eu vou ver se eu consigo te ajudar com algum dos nossos serviços. Porque o cara quer ajuda. Ele quer alguém que resolva. Ele quer alguém que resolva. Ele tem um problema. Ok? Pegar mais um aqui. Pega aqui do Rubens. Qual a pergunta que você conseguiria fazer para consumidor final? Já que você está com o desafio ali. Consumidor final? Acho que é mais assim a... Você tem dificuldade em decorar a sua casa? Sim ou não? Pode ser. Pode ser. Você tem dificuldade em combinar suas almofadas? Sim ou não? Tem que auxiliar. Pode ser sim ou não. Mas lembra que tem a pergunta aberta também. Você pode perguntar alguma coisa do tipo... Alguma coisa do tipo... Você gostaria... É... É, eu acho que... O que você tem nessa casa? Eu acho que não é dificuldade, não. O cara que compra de você não é a pessoa que tem dificuldade de decorar a casa. É a pessoa que gosta de decorar a casa. É diferente. Desejo. Mas a gente percebe que chega muita pergunta, assim, falando no B2B, no B2C lá, do pessoal pedindo auxílio de decoração, sabe? Ah, me ajuda a coordenar essa com essa? Esse tipo de problema, entre aspas... Entendi. Então, o que você pode fazer para consumidor final? Imagina fazer algo do tipo... Imagina que você coloque duas fotos. Uma foto que tem a sua almofada e uma foto que tem uma outra almofada qualquer. E o destaque é a almofada. E aí você coloca qual das duas fotos você acha que caberia melhor no seu ambiente? A1 ou A2? E aí a foto A é a foto da esquerda, a foto B é a foto da direita. E daí a pessoa... Todo mundo que marcar A, você vai falar o seguinte, olha... Você pode ir no inbox, eu vi que você marcou A, esse é um produto nosso e você gostaria de... Puta, eu não sei. Porque aí já fica uma venda bem mais direta. Mas é, você gerou um lead, talvez isso gere algum ruído. Mas é... Mas o cara respondeu A, você pode... Você pode... Talvez é mudando a pergunta, alguma coisa do tipo... Qual dessas duas almofadas você gostaria de ter no seu ambiente? A B, é... É, aí já é quase uma levantada de mão. E você pode botar duas almofadas que são suas, inclusive, né? Daí, a almofada A, a almofada B. O cara marca na B, você chama ele e fala, olha, a gente está... Essa almofada é nossa, você... E a gente está entrando em contato com você para você ver se você gostaria realmente de ter, porque a gente pode... A gente pode fazer uma condição especial para você. Tá bom. Testa isso. Pode dar ruído, tá? Mas testa com cinco, dez pessoas e aí vê se não gera ruído. Se não gerar, você vai escalando devagarinho. Tá? E responda sim ou não. Porque aí o cara responde, daí você não tem risco de bloqueio no Instagram. Tá? Porque as pessoas estão respondendo, né? Tá? Mas é isso... Legal. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Qual é a pergunta, usando stories, que vocês vão fazer para gerar conversas? Tá? Para gerar conversas. Por exemplo, hoje eu não estou fazendo mais isso, porque na verdade a pessoa que fazia isso saiu. Mas uma coisa que eu fazia é... A pessoa me marca, automaticamente vem uma resposta de muito obrigado por me marcar. Isso pode parecer pouco para você, mas para mim representa muito. Isso quer dizer que você gostou do meu conteúdo. Eu agradeço. Acabou. Entendeu? Mas isso aí já gera interação. Aí a pessoa responde, fala, pô, que legal, obrigado, nossa, imagina, é um prazer e tudo. Gerou conversa. Gerou conversa. Essa pessoa está engajando. Engajou mais. Tá? E... Fiz uma pergunta e a maior referência da minha cidade de uma clínica entrou em contato comigo. Legal. É isso daí. Tá? Então, o Instagram é uma máquina de levantada de mão. Lembra sempre isso. Você tem que pensar é o que você... Qual é a pergunta? Qual é o... Por exemplo, uma outra coisa que eu já fiz... Aliás, tem esse case aqui no Black Book. Eu coloquei os 10 livros que todo empreendedor tem que ler. Cara, daqui a pouco eu vou fazer mais um com o Black Book agora. Então, eu coloquei 9 livros. Coloquei sim, não. Se o cara leu ou não leu. Leu ou não leu. Leu ou não leu. Leu ou não leu. Isso é muito legal. Porque gera uma interação. O pessoal tem que responder sim, não. Sim, não. E aí no final eu coloquei a pochila. E era essa pochila aqui ainda. Coloquei essa pochila. Que é a pochila antiga. E eu coloquei. E você gostaria de ter essa pochila? Você gostaria de ir na imersão para ter essa pochila? Para você colocar no seu negócio? Um monte de gente respondeu sim. Se você respondeu sim, então entre em contato. Deixa o teu nome e o WhatsApp aqui embaixo. Na mensagem, né? Que um dos meus consultores entrará em contato com você para explicar sobre a imersão 8P. Acabou, cara. Gerou um monte de leads isso. Um monte. Um monte não. Gerou uns 50 leads. Vai. Em uma açãozinha. Sim. Então esse tipo de ação é que vai gerando leads. Todo dia você tem que ter uma açãozinha que captura o cara, o interesse dele, e aí depois você joga ele para... Entre em contato ou dê uma levantada de mão. Isso tem que ser planejado, tá? Um deles foi... Essa foi a que mais deu certo. Eu fiz várias. Essa deu muito certo. Dez livros, apostila no final, e depois tem aqui no Black Book. Nossa, foi certeiro. Página 378. 378. É isso aqui, ó. Esse aqui. Vários livros aí no final. Você gostaria de... 378. Eu mostro as outras aqui. As outras não deram tão certo. Eu fiz mais duas. Essa foi a que deu mais certo. Aí a outra é dos resultados, e a outra é de um resultado específico. E aí... Estava de mão. Pode falar. Uma coisa que eu lembrei agora, voltando para essa questão do Rubens, é aquele quiz... Você lembra da intervenção que você teve com a Meire Luce e a Emília, que elas tinham um quiz de estilo, que era uma coisa que ela oferecia, a pessoa fazia o teste, no final mostrava o estilo da pessoa, e seria uma... Eu acho que o Rubens seria muito legal. Ele fazia isso. Também, tá? Quiz é legal também, é verdade. Quiz é legal. O negócio é que no Instagram não é um negócio que dá para dar uma evolutiva, né? Mas, de qualquer maneira, pode ser um quiz de... Hot or not, né? Que é... Esse ou esse? Esse ou esse? Esse ou esse? Esse ou esse? E daí, todo mundo que colocou um ou outro, A ou B, A ou B ou A B, você vai colocar todos os seus produtos, você pode entrar em contato com esse pessoal. Aliás, o que você pode fazer é o seguinte, o cara vai fazer o Hot or Not, né? É esse ou esse? É esse ou esse? 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 É a caixinha de sim ou não. É a caixinha de sim ou não. Você coloca duas fotos, bota bem no meio, foto 1, foto 2. E no meio coloca sim ou não. É só o cara marcar sim ou não, sim ou não. E aí ele vai passando. E aí depois, o que você pode fazer é uma caixinha falando o seguinte, para você que marcou sim ou não, eu tenho uma surpresa para você. Manda mensagem para mim aqui embaixo, que se você quiser o produto que você gostou, eu vou fazer uma condição especial para você. Já gera uma levantada de mão. Porque tem gente que vai falar, eu gostei da imagem 2, eu gostei da imagem 5. Essa é a numera, né? Porque a pessoa vai voltar e vai falar assim, cara, imagem número 2, legal. Já fala qual imagem que você gostou, porque você despertou o interesse e depois você falou, você gostou? Eu posso fazer uma condição especial para você. E daí gera a levantada de mão. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês fiquem pensando. como gerar levantada de mão no Instagram. É transformar seguidor em levantada de mão. E seguidor está interagindo com o seu conteúdo o tempo todo. Existe sempre um padrão, se vocês perceberem. O primeiro padrão é despertar interesse, fazer o cara interagir com você falando alguma coisa. Respondendo uma pergunta, uma enquete, alguma coisa. E depois você leva ele para um call to action. Ele já despertou interesse, agora você vai levar para o call to action. e aí você pergunta para ele se ele gostaria, sim, não. Entenderam? Entenderam isso? Esse é o conceito, tá? Esse é o conceito. Transformar seguidor em levantada de mão. Você pode transformar seguidor em levantada de mão em diversos lugares no Instagram. Primeiro, no feed, que é basicamente, existem várias maneiras simples de você fazer isso. Primeiro é uma foto chamativa, uma legenda, que até a metade é o conteúdo sobre a foto, e depois você faz o switch, né? Você vira para, se você quiser que nós ajudemos você, só coloca aqui o seu, coloca aqui quero ajuda, que nós vamos entrar em contato por inbox com você. Simples. Aquela, quero ajuda. Ou então, entra em contato comigo. Ou então, palavra-chave X, sei lá, alguma coisa assim. E aí você vai entrando em contato por inbox com o cara. Tá? Então, essa é uma maneira. Maneira simples, que é foto chamativa, porque a pessoa vê a foto primeiro. Depois, mensagem. Depois, call to action. E fala, ó, comente aqui. E aí no próprio feed. Ou então, mande mensagem em inbox. Aí já é um pouquinho mais complicado. Eu prefiro o cara comentar no feed, e aí você vai lá no feed, vê quem é e vai na mensagem dele. Aí você manda a mensagem para ele. E avisa que a mensagem pode chegar nos solicitações. Avisa que pode chegar nos solicitações. Se bem que não, né? Porque se ele te segue, quando você manda a mensagem, já chega na caixa de entrada. É isso. Então, essa é uma maneira também, tá? Maneira de gerar no feed. A outra maneira simples de você gerar no feed, colocar produto. É aquilo que, aliás, na intervenção, não foi na intervenção, na verdade, foi numa aula aqui à noite, né? Que a gente fez, que a gente falou do teu Instagram. Foi numa aula à noite. Não foi na intervenção da manhã, não, né? Foi na aula oficial. Foi na oficial, né? Tá bom. Então, dê uma olhada na aula oficial de uma intervenção que eu fiz com o Rubens. Porque ali eu falei de Instagram. Falei bastante de Instagram com ele. E dali você tem que mudar a maneira como você coloca o Instagram pro pessoal falar quanto. Porque ali parecia uma imagem, parecia um produto. Parecia uma imagem legal. Nossa, que bonitinho, que legal. Não, assim, cara, produto especial, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro que eu fui bem na linha de mostrar que aquilo é um produto. Aliás, uma maneira de você mostrar que é um produto é você colocar o preço, só que você coloca uma tarja preta no preço, assim. escrito qualquer coisa. Mas o cara sabe que existe um preço ali. A melhor maneira de você falar que existe um preço. E aí o cara fala, qual o valor, qual o valor, qual o valor? Você desperta curiosidade. E daí a pessoa vai perguntar, quando ela perguntar, você manda mensagem, vou mandar mensagem pra você em inbox. E vai no inbox dela, puxa pro WhatsApp, vira uma levantada de mão. Então isso é feed. Quem tem produto, pode colocar o produto, simplesmente, e daí a pessoa vai perguntar o valor. se tiver organicamente já gerando um nível de interação maior do que a média dos teus posts, você pega aquele produto e promove ele. Aí vai gerar muita interação. Vai ter muita gente perguntando quanto que é. E daí você vai o tempo todo pro inbox. Então isso é uma maneira. Poli, você levantou a mão aí? Foi isso ou não? Não? Tá. Então, você vai, então isso é feed, é uma maneira de você gerar levantadas de mão. É gente perguntando quanto. Além disso, você tem também stories, que foi o que eu falei agora. Que é justamente você colocar no stories essas sequências, essas mini sequências de conteúdo, como, por exemplo, os 10 livros, sim ou não, responda qual é o seu maior desafio, mini sequências de conteúdo. Sequências curtas, de 3, 4, 5, 8 stories no máximo, poucos, tá? Não muitos, senão o cara começa a pular tudo, ele passa pro outro lado. 4, 5, talvez. Tá bem interessante. E aí no final você tenta gerar uma levantada de mão também. Tá? Daí você faz uma pergunta e fala pro cara preencher embaixo. Que foi o que eu fiz aqui no... foi o que eu fiz aqui no meu... Deixa eu mostrar de novo aqui. O que eu fiz na minha abordagem de stories, nesse funil aí de stories. 3, 7, 8. 3, 7, 8. 3, 7, 8. 3, 7, 8. E foi isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Tá vendo que aqui tem uma setinha pra baixo? O que eu fiz foi se você quiser lá, 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 entre em contato. Setinha pra baixo. Olha lá. E a setinha pra baixo, na verdade, é... É. Aqui era uma sequência e depois setinha pra baixo. A setinha pra baixo é mande mensagem aqui embaixo. Que aí chega no teu inbox a mensagem. Tá? Isso aí gera muita levantada de mão, tá? Muito. Porque o cara já tá nos stories, ali mesmo ele fala Ah, eu gostaria de saber mais. Por exemplo. E aí você entra em contato com ele. Então, sequência de stories mais um call to action, dois, três call to action gera muito levantada de mão. Então, feed, stories, e aí feed pode ser reels também. Tudo aparece com feed, né? Stories é stories. E a terceira... E GTV é feed também. E a terceira coisa é live. Que também gera muita levantada de mão. Muita levantada de mão. Demais. Só que aí é live de vendas ou live shop. A gente vai ver em outra aula. Por enquanto eu quero falar de feed e stories. Tá bom? Então, vamos lá. Quem aqui que ainda tá com dúvida de... Putz, cara. Como que eu faço? Não consegui visualizar ainda. Olha lá pra ele. O ISO tá entregando muito, exatamente. Tá entregando demais. Então, vamos lá. Quem que não tá enxergando ainda o que pode fazer? Olha lá. Puxa aqui. Puxa aqui no chat aqui. Fala no chat. Vamos ver. Uma a uma. Vou pegar uma a uma, então. Preciso, primeiro. Tá aqui na minha frente aqui. Então, vamos lá. O que você pode fazer no teu... Ou stories ou feed? Eu pensei em apresentar conteúdo. Muita gente não sabe, por exemplo, a diferença de leite pasteurizado e o leite em caixinha. Então, alguma coisa nessa questão... Mas, pra quem? Pra quem que você quer gerar a levantada de mão? B2B? Então, aí teria que ser B2C, mas eu queria B2B. Então, você tem que mudar o tema. Tá. Você tem que falar alguma coisa do tipo... Por exemplo, vou falar de sim ou não. Tá. Você que tem um food service, você gostaria de descobrir como aumentar o giro dos seus laticínios no food service? Sim ou não? Sim? Aí você fala alguma coisa no stories e daí fala, se você quiser que nós ajudemos você, a gente é especialista nisso, manda a caixinha aqui pra baixo. Preencha que quero ajuda que a gente entre em contato com você no inbox. A pessoa fala, quero aumentar o giro do meu laticínio. Tá estragando coisa que eu não tô conseguindo vender. Vai pra uma sessão estratégica que, na verdade, é uma venda. Tá? Tá. É, mas aí eu preciso como apresentar isso também. daí eu preciso fazer esse estudo. Mas é bem interessante. E uma área que a gente tá querendo pegar também é pizzarias também, agora com as mussarelas, né? E talvez alguma coisa a questão de pizzaria, como ajudar, enfim. Como aumentar o ticket médio da sua pizza através de um laticínio diferenciado? E aí, próximo, você faça o título, aí o cara que é de pizzaria vai falar, pô, você, eu quero saber disso. Aí ele vai pro próximo stories. Que você dá uma dica, duas dicas. Se você quiser que a gente ajude você nisso, nós somos especializados em laticínios, então, fala aqui embaixo que você quer ajuda. Aí o cara fala, quero ajuda. Então, fala aqui embaixo, coloca o nome do seu WhatsApp já aqui embaixo que a gente vai entrar em contato contigo direto. Aí eu pedia isso, eu pedia nome e WhatsApp direto, tá? E daí eu ia lá no WhatsApp e entrava em contato com o cara. Falava, olha, você pediu ajuda pra gente e me fala um pouquinho sobre você, conversa no WhatsApp mesmo e aí depois disso, vamos marcar uma hora pra gente conversar? Já é o vendedor, já. Aí o vendedor já vai falar, ó, você tem que apresentar mussarela desse jeito. como é que tá o teu fornecimento de mussarela? Como é que você... Cara, já é venda, já. Legal. Entendeu? Tá. Mas é isso, é pensar em levantada de mão pro teu público, tá? O que você quer saber e como que você puxa ele pra uma sessão estratégica que é venda ou então você puxa ele pro WhatsApp pra fazer a venda do produto direto? Aconteceu isso por coincidência semana passada, eu tava falando com o dono de uma pizzaria e ele tava falando, tem pizzarias que fazem só ralado a mussarela e joga, derrete melhor e tem pizzarias que trabalham só com ela fatiada, né? E aí eu comentei com ele, mas eu falei, olha, eu prefiro quando eu vou à pizzaria ela ralada porque eu acho que ela distribui melhor na pizza e tal. Aí ele falou, olha, mas eu tenho um sério problema porque o pizzaiolo aqui pega muito e às vezes acaba exagerando. Aí eu falei, mas e se você fracionar em porçõezinhas já ou determinar, olha, vai 50 gramas de mussarela em cada pesa rapidinho ali e fala, não, perde muito tempo, eu preciso embalar um a um, é complicado. Enfim, a gente tava conversando algumas ideias, né? Imagina se você fizer o seguinte, cara, e se eu te mandar já tudo embaladinho? Você só dá pra ele porque aí você agrega o serviço, entendeu? Você cria um produto diferente que é o samba aí, cara. Já vem o presunto embaladinho, já vem tudo certinho ali, a porção certinha. Realmente, é uma opção. Outra coisa é, qual é o teu maior público? Se você tiver que escolher uma pizzaria, uma padaria, supermercado, restaurante, qual que você mais gostaria de ter? O que eu tenho atualmente é supermercado. Supermercado é o melhor público pra você? É o melhor, é o melhor. Tá, porque eu tava pensando em pizzaria, porque, ah, outra coisa, se é supermercado, segue o Leandro Rosada, eu acho, acho que esse é o nome dele. Ele é um influencer de supermercadista, ele ensina como, como vender mais, como o seu supermercado pode vender mais. Leandro Rosadas, exatamente, esse cara aqui, tá? Então, quem segue ele, ele tem muito supermercado, ele só faz supermercado, ele tem 72 mil e provavelmente aqui deve ter 80% do supermercado, tá? e dá parceria com ele também, tá? Não sei se ele faz parcerias, mas é legal você entrar em contato com ele. E ele me segue, então você pode falar aqui, inclusive foi o Conrado que indicou o seu trabalho, que é muito legal, ele já foi meu aluno, eu acho, na Oito Peixes. Esse cara é o cara do supermercado, tá? Então, é importante você se conectar com ele. Tá bom, muito obrigada. Ok? Vamos ver mais um aqui, Marcelo Marciano, qual a pergunta? Vou abrir teu som aqui. Qual a pergunta? Oi, Conrado. Qual é o seu maior desafio no seu negócio, o seu maior obstáculo que você enxerga no seu negócio para 2021? Tá bom, ok. É uma pergunta legal, é uma pergunta que eu faço também, sempre funciona. eu iria para quem é, quem é o cara que a tua audiência admira? Empresário, tipo Jorge Paulo Lema, então, não sei, Flávio Augusto. É, seria o, você tem os grandes empresários, como o José Paulo Lema, você também tem, nessa linha aí também, de próprio Conrado Adolfo, também você conhece. Eu não sou tão admirado, tem muito pouca gente que me conhece ainda, mas é, por exemplo, Flávio Augusto, porque o que eu pensei foi o seguinte, uma das coisas que chama muito a atenção é celebridades, tá, e celebridade para empresário, é empresário, então, você pode colocar uma celebridade, um empresário, e, fala o seguinte, descubra as cinco, isso no storyzinhos, ou então no carrossel do feed também, tá, as cinco regras de sucesso do Jorge Paulo Lema. Beleza, regra um, regra dois, três, quatro, cinco, aliás, na quatro, antes de chegar na cinco, você pode fazer o call to action ali. Se você gostou dessas quatro dicas, e gostaria que nós ajudássemos você a implementar elas na sua empresa, coloque aqui, coloque aqui, quero, e passe para o lado para descobrir a quinta. E aí, pode ser no stories ou no feed? Pode ser no feed e no stories, tanto faz, porque no feed você tem carrossel, né, entendeu? E aí, pode ser quero, e no stories, a setinha para baixo, falando, aqui, tá, esse tipo de coisa. legal, vamos ver o próximo aqui. Então, Ramão, qual a pergunta que você faria? Pode falar, Ramão. Pode abrir o microfone aí. Conseguiu? Tá, então, vai tentando aí, que eu vou abrir a pole, então, aqui. Pole, qual a pergunta que você faria? Qual a pergunta que eu faria? Tem, tem muita, tem muita pergunta. Por exemplo, é, é, qual a profissão, se você, qual a profissão que você gostaria de aprender? Porque você tem seguidores que são, pode falar. Não, eu já montei aqui uma, bem legal. Quer saber de dicas para se matricular e conseguir um estágio remunerado logo no primeiro semestre? Pode ser, a pessoa fala sim, não, aí você tem que dar as dicas, se você quiser que nós ajudemos você em caminhão, entre em contato com a gente, explicar como que é o nosso processo. Isso, isso. Beleza, legal. Mas eu iria, dessas, por exemplo, eu iria para, é, usar, usar a enquete lá de vários, dessas, é, e se eu falar aqui com o Rado, quer saber as profissões que mais combina com você? O que você acha? Ou com o seu perfil? Eu acho que é o seguinte, tem uma outra melhor. Quais as profissões que vão bombar em 2021? Quais as profissões que vão bombar em 2021? Eu estou montando aqui. Tem, funciona. Porque aí você coloca as profissões que vão bombar e que você tem também, não precisa colocar tudo. E aí você vai colocar cinco profissões que vão bombar em 2021, não são as mais que vão bombar, mas você tem e vão bombar. E aí você coloca. E aí depois, pode passar story in story, para o cara interagir com você. E aí, lá na, no, no penúltimo story, você pode fazer isso. Se você gostou dessas, se você gostaria de se desenvolver em uma dessas quatro profissões, e garantir o seu futuro, entre em contato conosco que a gente pode te ajudar. E veja agora a próxima. O cara passa para o lado. O cara passa para o lado. O cara consegue. Tá ótimo. pode. Pode ser que a outra. Pode ser que a outra. Pode ser stories também, tá? Certo, certo. Obrigada. Lista sempre funciona, tá? Lista sempre funciona. Sempre. Tá. Ramon, conseguiu ou conseguiu, né? Vai lá. Pode falar. Tá baixo. Tá bem baixo. É o bíblio, né? Vamos, porrada. Pode falar. Rítmio, sim. E eu tô levando em relação à mulher. Tá ouvindo? Peraí, peraí, peraí. Fala de novo. Eu não ouvi, não consigo entender. Eu tô fazendo uns vídeos pra fazer, tipo, umas perguntinhas em relação à mulher. Tipo, ah, você, mulher, que já se maquia, não tá satisfeito, com as ruguinhas, vamos fazer a sua organização. Eu não tô imaginando criar algo assim, já. Eu já fiz um... É, mas peraí, gente. Pensa que é pra gerar uma levantada de mão. Alguma coisa na linha do... Por exemplo, pega essa ideia que eu acabei de falar pra Polly. Quais as marcas que... Ou então, quais os tipos de maquiagem que vão fazer sucesso em 2021? Por exemplo. No caso, pra harmonia facial, né? Porque quando a gente começa a maquiar na realidade, o que que acontece? Começa a aparecer mais as rugas. Então, eu tô querendo levar nesse sentido, pra harmonia. Tá bom. Imagina alguma coisa do tipo... As cinco dicas pra você eliminar ou disfarçar suas rugas. Funciona? Sim. É, no caso, pra disfarçar, porque o Botox vai eliminar, né? Então, são dicas. Tá bom. Então, é. Mas aí, se você colocar as cinco dicas, você pode colocar algumas que não precisa de Botox. E pode colocar... Mas a dica definitiva é Botox. Se você quiser que a gente resolva as suas rugas com o nosso processo de Botox, entre em contato com a gente aqui embaixo. Entendeu? Se você está entendendo o padrão, é sempre a mesma coisa. Cria um conteúdo, faz um call to action. Quanto mais conteúdos desses vocês tiverem, mais levantado de mão você vai ter. Cria conteúdo, faz call to action. Tá? E daí, é a criatividade. Eu fiz... Dos três que eu mostrei aqui, um deu certo, os outros dois foram mais ou menos. Mas não deu muito certo. Aí eu fiz um vídeo, assim, falando de mim, né? Meu Botox já estava sendo eliminado e já estava na hora de eu fazer o meu novo Botox. Qual o call to action que você fez? Qual a chamada para a ação que você fez? Na realidade, a gente colocou... A gente colocou no Facebook para fazer o arrasto para cima. E o que você falou para o cara arrastar para cima? Eu me mostrei. Falei que eu estava já... Meu Botox está vencido, que já estava na hora de eu estar fazendo. E aí é chamada, quer saber mais, arrasta para cima. Só que daí... Legenda de texto no novo vídeo que ela fez, né? Sobre o Botox. Tá. Mas saber mais sobre Botox, é isso? Isso, exato. Tá. Pensa sempre no call to action, tá? Ele é muito importante. Por exemplo, quer saber como nós podemos ajudar você a eliminar suas rugas por meio do nosso serviço de Botox? Mega específico, tá? Quanto mais específico, melhor. Mais claro. Como nós podemos ajudar você. Tá bom? Ok. Pensa no call to action. Lembra sempre do seguinte. Pensa numa pessoa que não conhece você. Segue você. Vê alguns conteúdos de vez em quando. Nem lembra direito o que você faz. Não sabe que vocês... Não sabe que aquilo é uma chamada, né? Você... Pensa na criança de seis anos, cara. Eu sempre penso nisso. Isso aqui é compreensível? Uma criança de seis anos? A pessoa entende. A pessoa sabe o que eu estou pedindo. Porque, por exemplo, a pergunta, por exemplo, da Elisa. Como você dorme? Cara. Nós temos bastante levantada de mãos com esse videozinho. Ótimo. Ótimo. Melhora que vai levantar mais ainda. É isso daí. Faz todo dia, então. Todo dia bota um conteúdo e tudo. Call to action. Conteúdo, call to action. É... Eu não sei se vocês assistiram o Master Training já. Já receberam o Master Training já? Já receberam ou não? Eles receberam no dia 20 do mês passado. Receberam, tá. Cara, o Master Training é uma bomba de vendas, tá? É um negócio surreal. Ou seja, eu vendo o Master Training por sete mil reais, tá? E é o treinamento que eu dou para os meus masterminds. Lembra disso. É muito poderoso. Assiste Master Training, principalmente sementes e fechamento. As reflexões de valor. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que eu ensino no Master Training, quando você vai fazer uma pergunta, você praticamente tem que falar qual a resposta que esse cara quer. Por exemplo, Quem aqui, nos meus eventos presenciais, quem aqui gostaria de aprender agora a multiplicar a sua receita e falar eu? Eu. Não é assim. Quem aqui gostaria? Sim, eu. Aqui. Eu gostaria. Não. Fala eu. Eu. Acabou. E agora você entendeu isso? Sim ou não? Sim. Tem que ser óbvia a coisa. Porque ela tem que falar sim. Ninguém fala não. Tem que falar sim. Entendeu? Então, quando você vai fazer a pergunta para fazer levantado de mão, tem que ser óbvio. Tem que ser óbvio. E testa para saber o que dá mais certo. Se arrasta para cima. Se é preencher seu nome aqui na mensagem, nos stories. Se é preencher seu... Fale eu aqui no feed, no comentário do feed. Tem que saber o que dá mais certo com o teu público. Tem diversos call to action diferentes. Diversos canais diferentes para ele preencher. E tem que ser assim. Fala eu aqui embaixo. Setinha de trabalho. Tem que ser uma coisa muito direcionada. Pensa que a pessoa está no Instagram. Um monte de barulho do lado. Ela está no celular. A tela é pequena. De repente a tela é ruim. Ela não está lendo direito. Fonte grande. Comando claro. Seta. Sim, velho. Faz isso aqui. Eu tenho que ser muito claro. Não pode deixar margem a dúvidas. Senão você perde a conversão. Tá bom? Legal? Elizabeth. Ativa o som aí. Ativado. Então vai lá. Qual a pergunta? Eu elaborei algumas voltadas para o meu segmento. Então vamos lá. Tenho CNH vencida. Posso receber uma indenização? Uma pergunta que os clientes fazem bastante. E dirigi meu carro bêbado e bati. Terei cobertura pelo seguro? Eu acredito que dúvidas voltadas à rotina do cliente que causam incerteza numa indenização pode ser interessante. Tá bom. É verdade. Porém, isso... Você está respondendo uma pergunta dele. Como é que você vai gerar uma levantada de mão? Depois dessa resposta, dependendo se, por exemplo, vou fazer do bêbado, da CNH, eu pensei em já numa segunda, num segundo post, colocar assim. Qual seguro você gostaria de simular o preço? Por exemplo. E aí eu dou as opções. Seguro alto, seguro vida. Está um salto muito grande. Você está perguntando para ele. Se eu bater e estiver bêbado, qual é o problema que eu tenho? Você gostaria de fazer a simulação de seguro? Está muito longe. Entendeu? O salto é importante. Você tem que fazer o conteúdo encaminhando ele para daí, por exemplo, saiba quais seguros que cobrem XYZ. Funciona isso? Ou todos os seguros cobrem tudo? Dependendo do pacote que ele contrata, essa dúvida pode acontecer. Porque tem pacotes. Tem pacotes mais restritos de abertura e tem pacotes mais completos. Tá bom. O restrito, por exemplo. Ah, pode falar. Sim. O restrito, por exemplo, ele cobre incêndio e roubo. Então, numa batida, caso ele esteja bêbado, ou uma CNH vencida, ele não estaria amparado na colisão. Então, depende muito do pacote que ele tem. Entendi. Então, é o seguinte, você quer vender para um cara que tem seguro ou um cara que não tem seguro? São dois perfis e eu vendo para todos. Eu vendo para quem não tem seguro e eu vendo para quem tem seguro, quer ampliar o pacote ou quer contratar seguro para outros bens. Tanto um carro de um familiar ou seguro da casa, ou seguro saúde. Qual é o produto que, para o cara que tem seguro? O cliente segue, geralmente tem seguro ou não? Sim, quem me segue, normalmente, são meus clientes e tem um tipo de seguro. Tá bom. E aí, eles me seguem para tirar dúvida deles e isso, ou para contratar novos. Por exemplo, um cliente que tem seguro de carro, normalmente ele troca esse bem, uns dois, três anos. Então, eu tenho a opção de financiamento de veículo e consórcio alto. Então, analiso muito o perfil do cliente e faço ofertas para fazer o upgrade dele. Tá bom. Então, quem te segue, geralmente, já é teu cliente. Sim, normalmente, 75%, 80% são clientes. Tá bom. Então, você já vai fazer uma oferta de um upgrade. Não é uma oferta... Isso. ...buro. Do cara assinar o primeiro seguro contigo. Tá bom. Qual seria o produto que você quer vender como upgrade? Para a pessoa física, o consórcio. Quando o cliente, ele é PJ e faz o seguro dele, por exemplo, particular ou frota, eu foco na empresa. Por isso que, agora, a gente vai criar uma persona, né? A gente já está desenvolvendo isso. Por quê? Porque é onde eu vou, aonde a gente tem mais expansão de resultado, que é o PJ. Mas, sem abrir mão do PF, porque clientes PF, pessoa física, me seguem bastante e é o carro-chefe do momento. Tá bom. Por isso que eu estou... Isso. Tá. Vamos criar uma ação, então, para PF. Perfeito. Pessoa física. Isso. Então, a outra coisa é, você quer vender o que para ele? O consórcio? Consórcio, seguro de vida, que é muito importante, né? De acordo com o cenário e a fidelização dele, porque seguro de vida não se renova e ele sempre paga. Isso é bem legal. Então, o consórcio e o vida são seguros, assim, de grande potencial. Qual é o percentual de clientes de Deus que tem seguro de vida? Normalmente, vou usar de 100% de cliente alto, 20%, de 20% a 30% no máximo, tem seguro de vida. 5% a 10%... Isso, tem. Tem, porque eu acabo oferecendo na renovação, né? Então, vou fazendo... Legal. Então, vamos pensar o seguinte, levantado de mão para seguro de vida. Para PF... Perfeito. Já é teu cliente. Então, vamos lá. Primeira coisa, já é teu cliente, já tem um nível de consciência alto com relação à sua empresa. Ele já te conhece, já te conhece, já te conhece, tá te conhecendo, tá legal. Então, você não precisa mais se apresentar e explicar, você pode partir para um nível maior de consciência. Eu faria alguma coisa na seguinte linha. Eu faria, cara, eu faria alguma coisa assim. Vamos conversar, vamos falar sobre a sua, em tempos de coronavírus, vamos falar sobre a sua vida. E aí, próximo stories ou carrossel. Como, se você vier a faltar, como ficará a sua família? Próxima. Então, você... Numa acidente, normalmente, como que você ficará amparado com relação às suas contas? É isso daí. Então, exatamente, num acidente, como é que você ficará amparado com relação às suas contas? Então, são as perguntas que você já faz quando você vai fazer uma venda. Você já faz as perguntas. Sim. Só que você vai colocar ela em três, quatro perguntas de stories e, no final, você vai falar o seguinte. Vamos conversar sobre isso agora, antes que seja tarde demais? Manda uma mensagem para mim com o seu nome, que eu já sei. E manda uma mensagem para mim com o seu nome e o seu... E o seu WhatsApp. E, Conrado, isso eu posso modular, seguir sempre essa linha de raciocínio e modular apenas as perguntas? Por exemplo, aí eu vou falar do consórcio, ok? Então, eu vou dar simulações de necessidade. Por exemplo, você pretende ficar quantos anos com o seu veículo? Quando ele começar a te dar manutenção, quais são os seus objetivos? Eu posso manter essa linha de perguntas de consciência? Pode. Para todos os produtos e fazer isso de quanto em quanto tempo? Porque, né, todo dia... É, mas pensa que nem todo mundo vê todos os seus stories, né? E é verdade, nem a todo momento. É, se você fizer um por dia, vai ter um grupo que vai ver sempre aquilo, só que você não está colocando só isso, lembra? Tem que colocar conteúdo também. Aqui é transformação... Por exemplo, essas perguntas serviriam de conteúdo, essas que eu, por exemplo, coloquei agora. Pode ser, mas a pessoa tem que ter um ganho. Ela olha e fala, ah, se eu tive um ganho. Só responde coisa, eu tive um ganho. Só que, você tem que colocar conteúdo, lembra? Deposita para depois sacar. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Na verdade, agora você dá um call to action. Conteúdo, conteúdo, faz um call to action. Entendi. Então, no momento ideal, lança como se fosse esse carrossel mais focado para a levantada de mão. É isso aí. Entendeu? E daí você, no final... Vocês estão entendendo qual é o espírito? Existe um padrão. Eu estou seguindo o mesmo padrão. Instagram é uma máquina de levantada de mão. O que vocês têm que fazer? Legal, vou te mutar então aqui. O que vocês têm que fazer agora? Não vou falar com todo mundo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Daqui a pouco eu falo com alguns outros. Vamos avançar um pouquinho. Você tem que ensinar a sua equipe ou a sua agência a fazer isso. E não é uma coisa fácil. Então, a primeira coisa é você criar esses enredos. Cria no papel mesmo. Escreve e no final tem uma levantada de mão. Mas como que essa pessoa vai levantar a mão? Sei que a pergunta está clara. Cria os enredos. Ou carrossel, ou stories, ou então usando caixinha de perguntas, ou sim ou não. Ou deixe o seu contato aqui embaixo. Assim, cria o enredo. Cria o coachware, cria o enredo. Fica pensando nisso. E daí você vai aplicar. Funcionou? Guarda. E vai aplicando uma vez a cada duas semanas. O mesmo. Mesma coisa. E aí, uma outra coisa importante é. Quando você criar o enredo, é importante que você mensure. Então, cada ação dessa, ela tem que ser mensurada. Indicadores, lembra? Por exemplo, esse enredo dos livros. Cara, sempre que a gente usa, funciona. Sempre que a gente usa, funciona. E aí, agora eu vou usar com o blackbook. Então, já é uma ação que já tem as fotinhas, todas bonitinhas. E outra coisa é. A tua agência, fala para ela, se ela fizer no próprio story, se ela digitar lá no próprio story, ou a tua equipe, baixa a imagem. Baixa a imagem. Sem o sim ou não, porque senão não vai dar para clicar. Ou então sim, mas depois você põe um por cima, tanto faz. Mas baixa a imagem. Baixa com o sim ou não. Baixa com o sim ou não. Porque aí você só põe o sim ou não em cima e está tudo certo. O sim ou não verdadeiro em cima. Porque aí ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. E aí você vai guardando nas pastinhas. Então, ó. Livro. Pastinha de sequência do story do livro. Todas as imagens. Imagem 1, imagem 2, imagem 3. Quando a tua agência fizer, ela só vai pegar aquelas imagens e vai subir. E vai colocar o sim ou não. E vai colocar a setinha colorida e tal. Só isso. Acabou. E aí você vai guardando o teu repertório de posts e stories que geram leads. Geram levantadas de mão. Você vai vendo quais estão funcionando. Uma outra coisa é. A Elisa falou. A Elisa falou. O meu público não gosta de escrever nas caixinhas. O pessoal tem preguiça. O teu público é o mesmo público de várias outras empresas. E eu tenho certeza que em outras chamadas eles escrevem. Eles não estão escrevendo na sua caixinha. Mas as pessoas escrevem nas caixinhas. Então, é o mesmo público. Não é um público que é só seu. É de um monte de empresas juntas. E em outras empresas eles escrevem. Tenho certeza disso. Então, você vai testando coisas. Fica testando. E assim, o negócio lá do livro. Cara, eu estava um dia aqui. Eu leio meu livro. E putz, cara. Eu vou fazer um story com os livros. Nossa, tem um monte de livro aqui. Pensando. Outra coisa. Geralmente o que eu faço. Eu gravo um áudio para a minha equipe. O que é que eu quero. E eles executam. E aí. E às vezes eu mesmo vou lá e executo. Porque eu quero ficar testando. E aí você vai guardando nas caixinhas. E que. Já pus no IGTV uma enquete. Gerou levantadas de mão. Amanhã. Tem trabalho. Ah, você já pôs agora. Foi isso? Você pôs agora isso? Ou não? Pôs agora? Agora enquanto a gente está fazendo a aula aqui? Não, menina. Me explica esse negócio aqui. Espera aí. Ah, eu pôs aqui. Quero ver o resultado. Que legal. O que você fez? Pode falar. Pode falar. Ah, eu pôs da insônia mesmo. Eu pôs. Quer ver? Quem quiser entrar no Instagram aí para ver. É o Natura e Tela da PBR. Fiz três perguntas. Enquete do sono. Aí coloquei uma setinha para frente. Você dorme mais do que sete horas por noite? Sim ou não? Você acorda descansado? Sim ou não? Se você respondeu não há pelo menos uma pergunta, provavelmente você não está dormindo bem. Me chama inbox que talvez possa me te ajudar. Excelente. Se você... Isso é ótimo. Enquete do sono. Muito legal, gente. Aqui, ó. Olha que bacana. Para quem não... Espera aí. Deixa eu passar aqui. Olha que legal. Enquete do sono. Aí depois sim ou não. Não sei se dá para ver aqui. Aí depois sim ou não de novo. Simples, direto. Isso. Olha que massa, cara. Olha que legal. É isso. É exatamente isso. Excelente. Parabéns. É entrar em ação. Parabéns. E aí o... Eu já fazia isso. Já gerava levant... Já gerava... As pessoas respondiam, mas eu nunca tive a iniciativa de ir atrás de quem responde para oferecer alguma coisa. Então amanhã eu vou fazer isso. E simples. Sem firula. Botou o fundo, botou o texto e pronto. Acabou. Ok? Maravilha? Maravilha. Ó, o Lyson aqui. Compartilhamento e acolhimento é presente aqui no Outlier. Exatamente. O Outlier é uma... Cara, eu não vou falar que é terapia porque eu não sou terapeuta, lógico. Mas é quase uma terapia em grupo. Porque quando você vê o problema do outro, você fala, putz, velho, estou passando exatamente pelo mesmo problema. Não estou sozinho. Isso conforta. Entendeu? Isso conforta muito. Saber que você não está sozinho. Saber que você está em um ambiente seguro. E o Ramão já está falando com o paciente. Muito bom. É isso daí. Excelente. Para a gente finalizar, mais alguma levantada de mão aqui? Teve mais alguma? Mais alguma? Quatro levantadas de mão no Robson. Ótimo. Adorei o modelo da aula de hoje. Legal. Hoje é muito prático, porque o resultado já vem, né? Tipo, fez, bum, acabou, já veio o resultado. Aliás, eu só fiz isso porque a Elisabeth... Não, a Elisabeth não. Quem que fez? A Elisa fez e já falou, não, espera aí. Vamos fazer todo mundo, então. Agradeço a Elisa. Agradeço a Elisa. Legal. Muito bom. Então, pessoal, é isso. Quero resultados amanhã de manhã e quero resultados depois de amanhã de manhã também, porque aí se passou o período de 24 horas. Aí dá para saber quantas levantadas cada um aqui teve. Legal? Maravilha. Priscila, da Real Contabilidade, teve também levantada de mão? Não? Tá. Então, vê qual foi o call to action. Aguarda um pouco, muda o call to action, tá? Priscila fez? Teve levantada? Priscila da laticínios? Não teve? Tá bom. Dá uma olhada no call to action. Legal, mas a questão é fazer. Vai lá e faz. Depois você vai melhorando. Tudo bem. Maravilha? Ok? Finalizando, então? Então é isso, meus amigos! Tchau. Tchau. Tchau.